Tão perto, mais perto que eu possa imaginar Você está aqui Tão perto, mais perto que eu possa entender Você está em mim Você está em mim Um dia ausente Apaixonado planejou ficar aqui E hoje, enfim, me fez o seu lugar Vem habitar em mim Me vejo no reflexo Que escorre em seu olhar Não tenho mais vergonha Sorrindo agora está Pego os meus braços Tu me tomas pelas mãos Te abraço Te abraço Ouço o teu coração Nada é melhor que a sua presença Olho em teus olhos Vejo o fogo do amor Apaixonado estou Apaixonado estou Não sei viver Não sei viver Sem teu amor Para onde eu irei Se só tu tens Palavras de amor 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 O que é isso?